A abertura do Kimolo contou com o desfile das delegações participantes. Logo em seguida foi executado o hino nacional, costeamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo, município, da associação esportiva mocoquense e federação aquática paulista. O torneio interregional reuniu 500 nadadores de 60 municípios do estado de São Paulo. Leva o nome do ex-técnico de natação da EME, Kimolo. Luiz Sérgio Molo, filho do homenageado, disse que é um orgulho para a família receber as homenagens há 22 anos, através de uma competição que reúne os melhores nadadores do estado de São Paulo, nas categorias infantil e juvenil. Bastante orgulhoso e honrado de estar novamente aqui em Mococa, participando desse evento. No ano passado estive, tenho tentado vir todos os anos prestigiar o troféu Kimolo. É um prazer realmente muito grande para mim e para a minha família. Vice-presidente da EME destacou a importância da competição para Mococa e o estado de São Paulo. É que a gente tem certeza, cada vez mais, que nós somos o celeiro da natação brasileira. Daqui saem os grandes atletas, os grandes atletas que a gente conhece da mídia, os grandes atletas que a gente vê ganhar medalha em níveis até internacionais. Começaram a natação aqui, nesse troféu, tanto o Kimolo, como mais futuramente o Chico Piscina. Então, nós temos certeza dessa importância, que traz várias cidades, traz muitos pais, os seus atletas, aqui para a cidade de Mococa e assim cada vez mais a cidade fica conhecida. É o estado todo que está aqui, são 500 nadadores, a presença dos pais, dos familiares, e dá um incentivo ainda maior à natação do estado de São Paulo. E para nós, Mocoquenses, que sediamos essa grande competição, é motivo de muito orgulho. Ela que é intitulada com o nome do nosso grande professor, Kimolo, que foi um dos pioneiros da natação mocoquense e um dos maiores treinadores do Brasil. Vice-presidente da Federação Ancótica Paulista, Marcelo Biazzoli, disse que o campeonato só acontece devido ao apoio dos pais, que incentivam e acompanham os filhos nas provas de natação. Base familiar é base para tudo, principalmente no esporte, que é um meio muito difícil. Então, a gente fazendo um casamento entre a família com o esporte, a gente com certeza vai ter grandes futuros campeões lá para frente. Ele comentou que o Kimolo e o Chico Piscina, competições promovidas pela AM, Federação Aquática Paulista, e com a Federação Brasileira do Desporto Aquático, revela um celeiro de nadadores. Essa é uma competição que nós temos a disputa de todas as seleções, aonde os atletas esperam o ano inteiro. É feita as seleções de todas as regiões, é a competição mais importante nas categorias de base que nós temos na Federação. Esse é o primeiro passo. E o segundo momento, que acontece aqui em Mococa também, que é o troféu Chico Piscina. Logo depois da abertura, foram realizadas as provas da segunda etapa. A disputa entre os nadadores foi bastante acirrada. Oitava região, e sete é o Ítalo, e Sousa, sétima região. Os mais preparados venceram e ganharam o direito de subir no degrau mais alto do pódio. Nadador da segunda região da cidade de Americana, Murilo Sartori, venceu nos 400 metros, nado livre. Só tenho que agradecer, né, porque isso é, bom, tudo o meu trabalho na água, todos os treinos, todo sábado, toda a dobra, treinando em dois dias, todo o físico, e é só agradecer. Maria Manoela, da primeira região, com sede em São Paulo, foi campeã em 2014. Em 2015, não decepcionou, foi vencedora dos 400 metros livres. Eu gostei muito, porque eu estava esperando já esse título. Treinei bastante. A mãe da nadadora ficou feliz com mais uma conquista da filha. Muito feliz e realizada. Ela, isso é, retorno de uma grande dedicação que ela tem. Daniele Roncato veio determinada a vencer a prova, nos 400 metros livres, e recebeu a medalha de campeã. Eu queria muito vencer essa prova e eu estava me preparando muito já, porque eu só vim para nadar essa, então eu queria nadar muito bem. Durante a competição, os pais ficam na maior torcida e haja coração para tanta emoção. Os pais tiram fotos, gritam e incentivam os filhos a todo momento. Rogério de São José dos Campos disse que fica ansioso para ver as filhas competindo e torce muito. É importante para elas, para os jovens estarem aqui. E os pais estão fazendo esforço monumental, porque é um esporte que precisa de apoio. E a gente vem aqui torcer e o coração explode, né? E é muito bonito aqui. Mococa está de parabéns, é o terceiro ano que a gente vem. Então, muito lindo isso aqui, ver jovens que estão longe das bebidas, das drogas, e aí nesse esporte maravilhoso. No domingo pela manhã, a competição teve sequência com a disputa da terceira etapa. A primeira prova disputada foi a de 400 metros livres masculino. Tiago Azacaua, da primeira região, foi o vencedor e ainda bateu o recorde com um tempo de 4 minutos, 21 segundos e 94 centésimos. Eu gostei muito da prova e do resultado do meu tempo. Meio bastante preparado mesmo. Vim, vim. Treinei bastante para essa prova. Estamos aí, né? Arthur Magno contou com o apoio da torcida e também conquistou a medalha de campeão nos 400 metros livres. Foi muito difícil, porque tive que dar uma segurada no final ali. Ele começou a segurar a pressão do cara que estava com o segundo tempo, mas no final consegui manter o estilo e consegui a vitória. Nos 100 metros borboleta, Sofia Rondel de São José dos Campos, da 6ª região, não deu chances para as adversárias e também subiu no lugar mais alto do pódio. Além de registrar, um tempo de 1 minuto, 5 segundos e 29 centésimos. Record paulista. Eu vim muito preparada e muito determinada, mas eu sinceramente não esperava. Eu achei que eu ia fazer um 7 baixo, mas quando cheguei lá e vi um 5, eu fiquei muito feliz. Foi muito inesperado para mim. Beatriz Santos, da 8ª região de São José dos Campos, disse que treinou muito e foi a campeã no quimolo, nos 100 metros, nado borboleta. Ah, é um pouco de superação também, porque eu perdi no começo e agora eu ganhei as outras, então é isso. Nadador João Vitor, da 1ª região, gostou de participar do quimolo. Conquistou mais uma vitória para a carreira. Se esforçou muito para vir aqui e foi muito bom vencer a prova. E não foi difícil, não? Foi, foi difícil. Foi difícil. Teve que nadar bastante. Teve. Mas é treino, né? É, tem que se esforçar para estar aqui. Porque é uma seleção, muito difícil de entrar e aqui estão os melhores. Os pais marcaram presença e estiveram ao lado dos filhos a todo momento, torcendo e vibrando em cada conquista. É indescritível a sensação ver a filha sua chegar em primeiro e ainda bater no recorde. Sempre que posso, venho aonde é Guará, é Mococa, Sertãozinho, a gente está sempre junto. É, ele nadou muito bem, né? Ele vem nadando bem esse ano, é um garoto aplicado, gosta do que faz, isso que é importante. E está feliz nadando, o mais importante é isso, né? E o senhor, como pai, como é que se sente? Orgulhoso, muito orgulhoso. Como já era esperado, a primeira região com sede em São Paulo venceu a 22ª edição do Troféu Quimolo. O técnico César Costa, da Delegação Paulista, justifica a supremacia desta região, que vence há 15 anos o torneio interregional Quimolo. A infraestrutura, principalmente, né, que a gente tem, o apoio do clube, apoio das prefeituras, que tem muitas prefeituras que participam também da natação. E a gente tem, é basicamente isso, e acaba os melhores atletas procurando, principalmente do interior, vêm para São Paulo também, para treinar com a gente na primeira região. E acaba fortalecendo mais ainda a equipe. Com a parte. Com a parte.